Ai, ai, já tá na hora da Gwen não chegar e nada ainda. Gwen, cadê? Ô, pere, trouxa! Eu odeio Honda Civics! Toma! Meu Deus! Tonto carro lixo! Eu vou acabar também com esse caminhão! Vou explorar! Ai, caminhão tá acabando, toma! Acabou! Vou te dar capão na tua cara! Para com esse alvoroço por aqui! Eu sei que você é uma vilã, mas eu sou um super-herói. Eu não posso deixar você acabar com a cidade. Mas o sol do mundo quer acabar comigo! Então eu vou acabar com eles. Caminhão de 51, 51 vai para o inferno, na verdade, né? E você também explode! Ai, eu odeio tudo isso, Homem-Aranha! Ai, Gwen, você tem que se acalmar e ficar na sua. Olha só, isso aqui é uma cidade, não é um parque de diversões para vilões. Toma! Acabei com o bombeiro! Homem-Aranha, você tá meio chato, né? Eu não tô chato, é porque eu sou um herói. E você é uma vilã, Gwen! Eu não posso deixar! Vamos batalhar agora, eu vou te derrotar! Eu não vou deixar você machucar mais ninguém nessa cidade! E nem você colocar o simbionte em mim para eu ficar do mal! Vem, 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 vem! Vem você, trouxa, eu tô aqui te esperando! Lixa! Errou! Ai, ai, droga! Agora é a hora do simbionte! Toma! Toma! Pistola de simbionte! Toma! Que delícia! Mata ele! Mata, você ficou do mal, Homem-Aranha! Gwen! Pronto, eu acabei com ele, amor! Me sentindo diferente agora! Ai, meu amor, sabe o que que... Pra concluir essa diferença toda, sabe o que que eu vou fazer? Ah! Aqui, espera, amor, espera! Pronto, meu amor! Agora você tá simbiótico! E a gente pode acabar com os jovens titãs! Vamos acabar com essa cidade, Gwen! Agora que o simbionte entrou na minha roupa! Mas eu não fico preto, eu fico normal! É mesmo assim, eu fico malvado! Isso, amor! Isso é bom pra você enganar! Porque você fala que é do bem e é do mal! É! E agora vamos atrás da galera dos jovens titãs! Porque eu quero sequestrar aquela Ravena! Ela me deu um fora ontem! E hoje eu vou me vingar! Galera! Parece que a Gwenon colocou um pedacinho de simbionte dentro do Homem-Aranha! E isso foi o suficiente pra transformar ele em um super vilão do mal! E agora o Homem-Aranha tá querendo ir sequestrar a sua amiga dos jovens titãs, Ravena! Ah, eu tô com um pouco de mal pressentimento sobre o que vai acontecer agora nesse vídeo! Mas vamos ver se esse sequestro vai dar certo! Se ele vai realmente capturar a Ravena e prender ela em algum lugar! Eu só espero que mesmo que isso aconteça, ele... Quer dizer... Mesmo que isso aconteça, ele consiga se curar e alguém consiga libertar a Ravena depois! Certo? Então galera, se vocês estão curiosos pra acompanhar essa aventura... E pra ver como que isso vai se desenrolar e como essa história vai acontecer... Vai deixando seu like! E bora assistir esse vídeo até o final pra ver tudo que vai rolar até o fim dessa jornada! Bora pro vídeo! Ai, ai, ai... Você faz ideia de onde ela esteja, Gwenon? Vai, Gwenon! Vou te jogar no mar! Porra! Não! Ai, ai, ai... Tchau, Gwenon! Prontinho! Agora que a Gwenon foi pra longe e ela... Eu joguei ela dentro do oceano... Nada disso vai ser igual antes! Ai, ai... Legal! Agora eu vou atrás da Ravena para sequestrá-la e capturá-la! Pedreiro! Pedreiro! Aqui, ó! Oh! Meu Deus do céu! Pedreiro! Olha aqui! Ai, que merda! Essa profissão é meio... Ai, meu Deus! Essa profissão tá me deixando, ó... Com dor de cabeça! Se bem que essa construção de engenheira, arquiteta e urbanista... Tá deixando bem bonita! Gostei de virar arquiteta! Vou arquitetar todas as coisas desse que dá! Ai, como ele é bonito! Deixa eu procurar o pedreiro! Pedreiro! Pedreiro, vem cá que você fez uma coisa errada! Isso não era pra ser dessa cor de ferro! Pedreiro! Cheguei! Ah! Ah, ah! Ah! Ravena? A Ravena já estava por aqui! Será que ela tem déficit de atenção ou TDAH? Ela estava ali na porta! Ravena! Volta aqui, Ravena! Pedreiro, pedreiro, pedreiro! Pera aí, tô me chamando, pedreiro! Não, não escuta! Eu falei que não é pra fumar nesse lugar! Ai! Bem feito! Toma aí, fracassado! Toma! Agora eu vou derrotar esse cara e ela vai se apaixonar por mim porque eu vou salvar ela! Prontinho, Ravena! Ai, você salvou! Pera aí, homem-aranha! O que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui pra te ver, docinho! Ai, que bom! Você tá com uma voz diferente, mas... Macho! É! Você gosta, né? Vem cá, adoro! Ô, homem-aranha, me ajuda aqui, já que você tá batendo nas pessoas! Vem cá! O que você quer, Ravena? O que você acha? Ali, ó! Tem o Jorjão! Ele não quer rebocar a parede! Ele não quer rebocar a parede! Ele tá me enchendo o saco! O Jorjão e o Clayton! Já vai os dois! Foi os dois, uma vez só! Homem-aranha! Double shot! Ai! Você é muito bom! Deixa eu fazer uma coisa aqui com o Jorjão! Pera aí! Olha só, Ravena! Ravena, não faça nada! Não, 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 não! Não vou deixar você fazer nada, não! Ô, Ravena, é o seguinte, Ravena! Venha pra cá, que agora eu tenho uma coisinha legal pra fazer com você, Ravena! Eu aceito, meu amor! Aqui, ó, pronto! Hã? Boa! Vamos, vem pra cá! Vem pra cá! Galera, parece que o Homem-aranha não tá nem um pouco interessado na obra da Ravena! Ele só tá vendo por educação, né? Ele quer mesmo sequestrar e capturar ela! Ei, Ravena! Cala a boca! Cala a boca! Mão pro alto, desgraçada! A joelha no chão! Arrest movement! A joelha no chão agora! Isso aqui é um sequestro, tá me entendendo, maluco? Cala, 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 aham! Anda logo, esse helado, vou ter que tirar! É, pronto! Isso! Pronto, 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 pronto! A joelha no chão! Por que você tá me sequestrando? Ah, vou te capturar agora, vou te levar pra uma jaula e eu quero ver os jovens te... Não! Toma nessa joia! Eu tenho essa joia! O quê? Tá me dando dentro do bem! Toma aqui, Ravena! Ai, não! Não vai aceitar, eu tô baixinha! Amor, você vai prender por quê? Você sabe que eu tenho um diamante que ele faz todas as coisas andarem! Entra aqui! Se você me atropelar, eu vou ficar nervosa! Entra aqui logo! Ai, eu falei pra me atropelar! Ai, meu Deus do céu, você acha que eu sou o quê? Que eu sou lombada? Entra logo aí! Vai, lombada, tá bom, tá bom! Agora você está sequestrada! Vou fazer o teu gosto, otário! Você está capturada pelo Homem-Aranha do Mal! Ai, não, socorro! E agora eu vou te levar pro lugar horrível e horripilante! Debaixo da ponte! Não, odeio baixo da ponte! Estamos chegando, só praia! Não, 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 não! Ai, não, não! Ai, não, Homem-Aranha! Esse lugar é escuro, eu odeio lugares escuros! Meu Deus do céu, nem dirigir! Não, para, para, para! Meu Deus do céu, olha! Aqui, aqui, aqui... Ai, não, Homem-Aranha! Ai, não, Homem-Aranha! Quase que é no limbo! Prontinho, Ravenna! Homem-Aranha! O que que nós estamos fazendo aqui? Ai, eu vou fugir dele, ele não vai nem ver! Vai fugir nada! Você vai ficar aí, porque aqui não tem saído! Não tem o campo de forças, como você pode ver aqui, ó! Homem-Aranha! Homem-Aranha! Ai, vai ficar pesado! Cadê você? Homem-Aranha! Tô atrás de você, cego! Legal, Ravenna! Bom, agora você tá presa aqui! E eu vou ralar peito pelo Aranha-ver... Droga! Eu vou sair pelo Aranha-verso! Eu tô presa! Prendi a Ravenna! E agora, eu estou indo pra outro... Ah, pronto! Cheguei em outra dimensão! Agora, eu vou atrás de outro, o Aranha-verso é o Homem-Aranha! E eu espero que ninguém liberte ela! Ai, ai! Socorro! Socorro! Estou sufocada! Eu tenho que salvá-la! Ai, eu tô sufocada! Vai, Teia! Vai, Teia! Teia! Teia, por favor, Teia! Não! Ai, ai! Ai, socorro! Alguém me ajuda! Ai, tá! Eu vou ter que resgatá-la, seja lá quem seja! Parece que tem uma mulherinha pura aqui na cidade! Irmão, presta sua moto! É mais importante a vida dela do que a sua! Eu senti um borbolinho de multiversal por aqui! Só pode ser algum Homem-Aranha fazendo besteira! Eu não posso deixar mais nenhum Homem-Aranha fazer besteira pelo multiverso Arachnidio, pelo Aranha-verso! Porque senão as realidades vão se colidirem em uma linha do tempo atemporalmente conexa com o inverso do mundo! E tudo isso vai acabar com o fim dos tempos! É sempre isso! Estou indo um monte de merda! Aqui! Prontinho! Cheguei! Cheguei na localização secreta graças da minha Spider-audição! Pula! Não! Não! Ah! Ah! Quem está por aqui nesse limbo multiversal? Quem está aqui? Ai, eu tô escondido debaixo desse negócio! Vou te salvar! A minha aranha me ferrou aqui! Ai, socorro! Eu vou te salvar, Ravena! Fica de boa! Como é que você sabe que é, Ravena? Pronto! Pronto! Tirei o cano! Vê se você já saiu quicando! Ai, peraí! Ai, 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 ai! Eu tô sentindo umas dor nas costas! Peraí! Ai, eu acho que eu tô fazendo muita lombar! Tá doendo? Ai! Sai daí, Ravena! Calma! Cadê a Ravena? Ah! Ela saiu! Ai, meu Deus! Ai, ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Tô com dor na lombar! Ai, tô com dor na lombar! Me ajuda, moleque! Calma, calma! Eu vou tentar te levar de volta pra sua dimensão! Você está tendo um colapso mental porque você está numa direção errada! Vai! Pula ali! Pula no limbo! Pula, pula, pula! Vai, Ravena! Uau! Pronto! Eu salvei ela! Ai! Ai! Pronto! Apareci em outro multiverso! O Morro do Alemão! Ihá! A minha aranha ficou presa no outro multiverso! E agora eu posso ir beijar o Mutano! Sem aquele desgraçado! Ihá! Galera! Parece que a Ravena se libertou das garras do temível e malvado Homem-Aranha simbiótico! Eu espero que vocês tenham curtido essa aventura aqui! Foi muito engraçado! Dei muita risada! A gente foi pra outro Aranha-Verso! Onde tinha um Aranha 2099! Que salvou a vida da Ravena! Mas o outro Homem-Aranha do Mal ficou preso lá, galera! Então eu não sei o que está acontecendo com ele! E nem vou saber porque o vídeo acaba agora! Eu espero que vocês tenham curtido! Se vocês gostiram, deixe o like e se inscreve! Até a próxima aventura! Fui!